Mas, oiçam, muitas vezes nós não nos lembramos, eu não meto aqui as medalhas ao peito, mas se tiver que as meter, meto. Já sou um treinador com seis títulos no Benfica. Já sou um treinador que, não sei se já colaborei com muitos milhões a entrar no Benfica. Já sou um treinador que, se calhar, se quiser analisar pela lógica dos jogadores portugueses, dos jogadores de formação, em três anos já muita coisa foi feita. Se me falarem as assistências nos estádios, se calhar, em três anos também muita coisa foi feita. Portanto, mas o Benfica está a fazer, se calhar, uma das melhores décadas da sua história, juntamente com o trabalho deste Presidente, o nosso Presidente Luís Filipe Vieira. Portanto, está a fazer uma das melhores décadas da sua história. Não sei quantos títulos são, mas tenho quase essa certeza. É evidente que o Benfica, em 66, foi campeão da Europa, não é? Já começo a ficar um bocado farto, confesso-vos que farto, porque acho que há uma falta de respeito, muitas vezes, às intervenções que têm em relação a estas questões, quando a gente quer só ver o copo meio cheio, não o quer ver meio vazio. Sabe há quantos anos é que o estádio aqui foi feito? Há 15. Quantas vezes é que o Benfica ganhou ao Porto? Três. Isto é problema do Rio Vitória, é problema do Jorge Jus, do Quique Flores, do Camacho, do Fernando Santos, todos os antecessores. Ainda aqui há dias estava a ver a história da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é formada há 25 anos, este formato. Sabem quantas vezes a Benfica passou a fase de grupos da Liga dos Campeões? Cinco. Sabem quem é que teve duas passagens? Duas. Se fosse fácil, tinha-se ido às 25 vezes. Duas vezes foi comigo. Portanto, quando não se ganhava o tri, há uma série de tempos. Ganhou-se o tri. Em 114 anos de história não se ganhou o tetra. Ganhou-se o tetra. Portugueses, já não se jogava com tantos portugueses na equipa portuguesa, na equipa do Benfica, há vários anos. Então, jogadores portugueses, competições europeias, duas vezes seguidas. Jogadores para as seleções, vejam, vão averiguar quantas vezes a Benfica teve tantos jogadores na seleção de uma assentada. Com quem é que foi? Foi no nosso reinado. Portanto, porque se nós formos ver de facto o histórico, vocês por acaso sabem quem é o treinador que tem mais vitórias na Liga dos Campeões com menos números de jogos? Este rácio de jogos com vitórias. Eu poupo-vos o trabalho. Sou eu. Quem é a maior incompetente e fanfarrão? Eu.